E nós Pimbas, e nós Pimbas Não tava em baixo, o primo tava em cima E nós Pimbas, e nós Pimbas Eu leio um guarda, um nego e eu o botei p'acima Chego daqui, ah, mais um sucesso Pensei queiras de confiança, pensei mal Se o que eu faço é fácil, então faz igual Nós Pimba, na tua dama foi Pimbal Quatro bolas, muita tinta, é pentebol Pensei queiras de confiança, pensei mal Se o que eu faço é fácil, então faz igual Nós Pimba, na tua dama foi Pimbal Quatro bolas, muita tinta, é pentebol E nós Pimbas, e nós Pimbas Eu tava em baixo, o meu primo tava em cima E nós Pimbas, e nós Pimbas Eu leio um guarda, um nego e eu o botei p'acima Pusse e pensa duas vezes antes de atacar da time Não tens forte pra tua dama, tu com ele, isso é um crime Ela disse que tinhas ciúmes de mim, eu só rimo Tu não és o Travis Scott, tu és o Mr. Bean Tu moras na rebordosa para te falar de lino Eu tô de Fernando Clothing e teu poser de Supreme Muito com tuas várias cenas, tudo na bolsa da skin Macho para a tua cadela, ice cream Arte sacra no meu quarto, eu vou virar marquês Abafá tarolos gordos, tipo pinheados do Jerez Puxas da minha gansa, até ficas a falar chinês O que eu fumo é só sozinho dá pra ti, pra mais três Nós só falamos daquilo, já nem sei o que são gramas Bota fogo nesta merda, só meu muco, lança chamas Esqueci-me do teu nome, desculpa, são várias damas Chora e não grites comigo, eu já não tô pra aturar Dramas, tá tudo a andar a roda, já me tou a benas Bahamas, camisa, padrão, flor e d'água de coco e abaianas No meu colo duas gêmeas vejam-se amor entre manas Podem ainda ser novinhas, mas a chupar são betranas Pensa e queiras de confiança, pensa em mal Se o que eu faço é fácil, então faz igual Nós pimba na tua dama, foi pinball Quatro bolas, muita tinta, é pinte ball E nós pimba, e nós pimba Eu tava em baixo e o meu primo tava em cima E nós pimba, e nós pimba Eu lhe trocou comigo e eu voltei pra cima Essa criança não é tua ou é minha ou do meu primo O que importa é que é da família, tu cuida bem do menino Deste a bichinha, pensa em salto-me muito, até ganhaste um filho Pato a cima, pensa bem, se vais tentar explicar comigo Essa criança não é tua ou é minha ou do meu primo O que importa é que é da família, tu cuida bem do menino Deste a bichinha, pensa em salto-me muito, até ganhaste um filho Pato a cima, pensa bem, se vais tentar explicar comigo Música A CIDADE NO BRASIL